Bom, girando a nossa roda, olha aqui, nós falamos que a Andréia de Nóbrega, isso, ela ia dar uma entrevista pro Gugu, já foi gravada e ainda comentamos, se ela falar tudo que ela falou no outro programa da Record, aí a coisa vai complicar, porque deu todo aquele estardalhaço, mas depois passou, o Carlos tá até apaixonado de novo, né, a médica, aquela história toda que a gente espera, que esteja rolando solta e ele esteja muito bem. Aí, o que tem nessa entrevista que ela disse pro Gugu, a gente vai ler agora pra vocês, porque tá no site Buxicho do Vladimir Alves, ele mandou aqui pra gente, nós vamos te dizer algumas coisas do que ela falou nessa entrevista, algumas coisas, mas entre essas coisas, ela fala que na época que ela era a primeira dama da praça, vamos dizer assim, que ela era a mulher do Carlos Alberto, ela tinha, ela era ciumenta e tinha muita mulher na praça até hoje, muita mulher e muita mulher bonita, né, faz parte da paisagem do programa. E aí, o que que acontece? Ela disse que ela ficava de olho em todas, porque sempre jogava um charme pra cima do Carlos Alberto. E ela citou uma em particular... Vera Verão, Vera Verão, eu sabia que era a Vera Verão. É ela mesmo? Não, não é a Vera Verão. Essa em particular, que a gente gosta muito, né, mas que tem fogo nas ventas, eu não sei se ela vai ouvir isso ou ler isso e vai ficar quieta e não vai ter resposta, vamos aguardar aí, porque essa história pode ter desdobramento, que é Lívia Andrade, né, ela cita textualmente a Lívia Andrade, hoje uma das estrelas do jogo dos pontinhos do Silvio Santos, ela fala da Lívia, fala também do Carlos Alberto, diz o seguinte, olha, é a nota do buchicho, do Vladimir Alves, tá tudo lá, depois você pode ler na íntegra, tá? Aqui, por falta de tempo, a gente vai te dar uma pincelada. Ela diz assim, ela explica, por exemplo, por que ela decidiu participar do reality Mulheres Ricas, lá vem essa história de novo. E ela fala, quando eu me separei, que foi do Carlos Alberto, quando eu saí da praça, eu tinha que surgir em alguma coisa. Eu bati de porta em porta e ninguém me ajudava por causa do Carlos Alberto, lá vem ela. É o que eu te falei, ela diz pro Gugu, ele é muito forte, querendo ou não, eu me casei com um cara muito forte. Nossa, quando eu aceitei fazer Mulheres Ricas, assinei o contrato, comecei a gravar, foi quando a casa caiu. Depois disso, desse trecho, a Andréia confessa que a relação entre os dois ficou ainda mais complicada. Se aumenta a convicta, a Andréia diz que ficava com um pé atrás em relação às outras atrizes da atração A Pra Ser Nossa. Uma delas era a Lívia Andrade. E ela diz, tinha ciúme de todas, porque todas adoraram fazer charme. Então, menos, menos charme, tá? A atriz também abre a mansão milionária, em que ela viveu com o marido. Ela mostra um luxuoso presente de casamento que ganhou da Hebe Camargo. E ainda vai participar daquela brincadeira de caças de objetos na casa, que o Gugu adora fazer, né? Gugu na minha casa, né? Que caça tudo lá. Será que ela ganhou o prêmio? Não sei. Tá aí, olha. Bom, Lívia Andrade na Berlinda, certo? Ô, Lívia Andrade! Lívia jogava charme pro Carlos Alberto. Nossa, outra vez? Mas ela é linda, vai despertar ciúme a vida inteira. Exatamente.